E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aí Tô indo ali no churrasco ali da galera Do pessoal aí da 035 É, eu tô no grupo deles aí Aí eles tão fazendo um churrasco Aí eu fui sacanear no grupo lá Que os caras nem chamam a gente Aí eles chamaram pra ir Tô indo lá de bicão lá Vou dar uma passadinha lá rapidinho A gente tá indo lá no shopping Passar rapidinho, eu só vou mostrar o carro da galera pra vocês ali Cumprimentar o pessoal ali Porque o pessoal é gente boa pra caramba Aí vocês vão ver o carro do pessoal aí, beleza? Chegamos aqui, é só pra experimentar a galera ali É ar no pneu, hein? É, só que anda na mão Beleza? Beleza? E aí, beleza? Vai gravar na cara de todo mundo Beleza, vou Beleza? Beleza? Aqui ó O cara quer a gente boa Vai dormindo, que é verdade E aí? E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, como é que tá? Que bom? O Deus da desgravação do Rosé Gravando aqui, ó o Eltinha E aí, ó o Monzão do Bonéco O Monzão do Bonéco Só mostrar o carrinho de vocês aqui e já eu vou embora Cadê o Caminhão do Vale? Cadê o Caminhão? O Caminhão aí, ó Olha a Gerardê Olha o Golzão do Gustavo aí Aí o Monzão do Bonéco Dá o Bonéco aí O cara mais louco do rolê É o Bonéco, mano Isso aí é o Monza dele Mostrar o resto do carro pessoal aqui Ó, aí tem um Gol Aí o Gol do Eltinha Agora tá baixa Colocou Rosca Aí o Golzão aí Eltinha já tá muito louco de Coca-Cola Cadê o Tchau? Cadê o Tchau? Esse Vicão nós gravamos aí Ó, na fixa Roda 20 Vortex, é Muito top, top, top Olha o Senna do Al Vai sair aí no vídeo, é É, nós vamos ver Vou fazer um vídeo exclusivo dele, é Tá na suspensão a ar Ficou muito top Essa pegada, é Essas rodinhas da Fiat mesmo Ficou muito top o carro dele, cara Ficou baixo pra caramba A arzinha da Castor Ficou assim, é Fusca do Daniel, é Eu falo do Daniel Acho que isso tá meio errado aí Você encostar no teu carro ali, ó Encostando o carro do povo, vê Então o carro também vai ter que enganar Ô, Gé Isso aí galera, vidinho curtinho aí, ó Só pra mostrar o carro pro pessoal que tava no churrasco lá Beleza? Se gostou desse tipo de vídeo aí Não se esqueça de deixar seu comentário aí Falando o que que tá achando dos vídeos Se inscreva no canal Deixe seu like, beleza? Já era Até o próximo vídeo aí Valeu Tchau 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 Tchau